Pai do Senhor, queridos, Deus fala assim pra você, por mais que pareça que tudo está em silêncio, eu estou agindo. Por mais que pareça que tudo está em silêncio, você não está vendo resultado, você não está vendo resposta, eu estou agindo, Deus fala assim pra você, eu estou trabalhando no silêncio. E a resposta já está chegando, Deus mandava dizer pra você essa palavra, eu já desbroquiei. Você receberá uma resposta, uma ligação, e vai ser um sim, e vai ser de uma bênção grande. Algo que você colocou diante de mim, algo que você apresentou a mim, algo que você colocou diante de mim, algo que parece que você está aí buscando, mas está em silêncio, não está em silêncio no céu. Eu falo assim da presença de Deus. Deus fala assim, está em silêncio na terra, está em silêncio para os homens, está em silêncio para o mundo natural. Mas se você fechar os teus olhos agora, Deus fala pra você, feche os teus olhos agora, veja eu agindo no sobrenatural. Veja que no sobrenatural não está em silêncio não, estou movendo os papéis, estou movendo o coração, estou movendo aquele lugar, estou movendo lá dentro daquela situação, estou movendo aí nessa enfermidade, estou movendo aí nessa área da tua vida, aqui no mundo natural. Parece que está em silêncio, você não escuta nada, você não está vendo resposta, e isso está trazendo pra você uma angústia, isso está trazendo pra você às vezes até uma tristeza, você fala, eu não vejo nada, parece que não está acontecendo. Eu falo, está acontecendo sim, está acontecendo no mundo espiritual, eu estou já trazendo para as tuas mãos. Eu já estou fazendo acontecer na tua vida, eu já estou trabalhando ao teu favor, eu já desbloqueei o impedimento, eu já tirei a barreira, e vai chegar nas tuas mãos sim, e você vai ver que eu te ouvi desde a primeira vez, desde o primeiro dia que você apresentou diante de mim, desde o primeiro dia que você falou comigo, desde o primeiro dia que você falou, Senhor está aqui. O médico disse que não, mas eu coloco nas tuas mãos. Deus está aqui, parece que está uma bola de neve na minha vida financeira, mas está aqui, eu coloco nas tuas mãos, eu sei que o Senhor faz o impossível. O Senhor está aqui, a minha situação, mas eu sei que o Senhor faz o impossível. Ele fala, desde aquele dia, filho, desde aquele dia, filha, que você colocou nas minhas mãos, eu já estou agindo. Parece que está em silêncio, mas não está em silêncio. Parece que está tudo parado, mas não está tudo parado. Parece que as coisas não estão andando mais, as coisas estão andando assim, estou agindo, já estou enviando a resposta, já estou enviando socorro. Você receberá sim uma resposta, você receberá sim, e vai ser um sim de uma bênção grande. Queridos, a palavra de Deus fala que Daniel se colocou em oração. Ele precisava de uma resposta de Deus. Mas a Bíblia fala que ficou 21 dias em silêncio. Parecia que não ia chegar, mas ele orou um dia, ele orou dois, ele orou três, e ele não desistiu. E ele continuou orando, Deus tinha respondido desde o primeiro dia, porque a palavra de Deus fala assim, que o anjo veio, e o anjo diz Daniel, desde o primeiro dia. Que você se colocou na presença de Deus. Deus já me deu a ordem para mim vir, mas houve um bloqueio, houve uma barreira, e eu não conseguia passar, mas Deus enviou outro anjo, e foi desbloqueado, e foi quebrado a barreira. E eu estou aqui para te dar a resposta, Daniel, você é muito amado, você é um homem muito amado, Deus assistiu você desde o céu, Deus te viu desde o céu, e ele mandou a resposta, e ele mandou o socorro, e hoje é só assim para você. Porque já desbloquei a barreira, já mandei reforço, está chegando uma grande resposta para a tua vida, está chegando uma grande notícia para a tua vida, está chegando um grande socorro para a tua vida, está chegando um milagre para a tua vida, eu não rejeitei a tua oração, Deus fala para você, não rejeitei o teu pedido, eu não rejeitei o que você colocou diante de mim. Talvez você está falando assim, eu acho que Deus me deu ou não. Eu acho que Deus não gostou do meu pedido, eu acho que Deus não me ouviu, eu acho que Deus não vai me atender, Deus fala assim, foi um sim, eu te dei um sim desde o primeiro dia. Eu já mandei o socorro desde o primeiro dia, está chegando nas tuas mãos, já foi desbloqueado, se teve impedimento do homem na terra, já fui lá e já dei ódio para soltar, se teve impedimento das áreas espirituais, eu já dei ódio para largar, como eu fiz com Daniel, se foi impedimento, se foi impedimento aqui na terra, não há quem vai impedir o que eu já te respondi, não há quem vai impedir o que eu já preparei, eu já desbloqueei, filho, já desbloqueei sim, vai chegar nas tuas mãos aqueles papéis, eu já desbloqueei sim, vai chegar aquela chave, Onde você está, teu sonho é ter aquela chave nas tuas mãos? Você fala, apresentei a Deus, eu orei, eu fiz propósito, não foi em vão o teu propósito, não foi em vão os teus dias de oração, não foi em vão os dias de choro, Deus fala, vai chegar nas tuas mãos essa chave e eu vou orar por você, você que tem um sonho, você orou e apresentou a Deus, vai chegar nas tuas mãos, Deus fala assim para você, não vai ter impedimento da terra, não, não vai ter impedimento do homem, não, o céu não está parado, o céu não está em silêncio, o céu não está surdo, o céu está com as mãos estendidas, as portas do céu estão abertas para você, não temas, não desanime, não chores, levanta a tua cabeça, hoje eu falo com você, desde o primeiro dia que você colocou na minha presença, aquele pedido, que você colocou essa situação na minha presença, eu já te ouvi, eu já te atendi, eu já desbloqueei e você receberá uma confirmação e será um sim que está chegando a benção para a tua vida, para as tuas mãos e não vai demorar, vai ser em poucos dias, você vai contar um grande testemunho, queridos, creia que Deus está falando com você nesse dia, creia que Deus está te ouvindo nesse dia, vai ter resposta, vai ter sim, vai ter milagre nesse lugar, vai ter sim, vai ter porta aberta nesse lugar, vai ter cura sim nesse lugar, vai ter sim transformação, Deus fala fim dessa humilhação nesse lugar, foi a humilhação até aqui, Deus fala para você desse jeito, você falou Senhor, eu quero ter Senhor, eu quero ter algo que eu trabalhe por conta própria, Deus está falando sim, você vai ter, estou abrindo essa porta para você, estou trazendo para você essa porta, isso é uma revelação para Deus, que Deus está confirmando, é uma revelação de Deus para a tua vida, Ele fala, você vai ter a tua empresa, é a resposta para alguém, você fez um propósito e você falou, esse é o meu sonho Senhor, é ter minha própria empresa, ter meu próprio negócio, Deus fala, você vai ter, não duvide, já preparei tudo, parece que está em silêncio, mas não está em silêncio, estou trabalhando, e você vai contar um grande testemunho, não duvide, não temas, eu quero ler para você que está em Daniel 10, nós vamos ler no 12, e eu vou estar orando, você vai apresentar, e você vai acreditar, e você já vai agradecer, sabe por que você vai agradecer? Porque Ele já te ouviu, sabe por que você vai agradecer? Sabe por que nós vamos agradecer? Porque não está em silêncio, está agindo sobrenatural, quero ler para você Daniel 10, no 12, Deus então disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e vim por causa das tuas palavras, porém o príncipe do reino das Pérsias me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, agora vim para fazer e atender o que há de acontecer ao teu povo, ele falou assim para Daniel, desde o primeiro dia, que você colocou teu coração diante de Deus, já foi ouvido, Deus já enviou a resposta, mas eu fui impedido, mas Deus enviou outro anjo, e agora eu estou aqui, para te entregar a resposta que você pediu, namá, sui, namá, na, e Deus falou assim, filho, já faz tempo que eu te ouvi, filho, já faz tempo que eu já estou agindo, filho, já faz tempo que eu já estou lá naquele lugar, já faz tempo que eu estou já trabalhando ao teu favor, a resposta chegou para a tua vida, o milagre chegou para a tua vida, a porta se abriu para a tua vida, o milagre chegou, vai ter, revira a volta, vai ter resultado, estou revertendo aquilo que parecia que estava em silêncio, vai ter novidade neste lugar, vai ser bênção grande neste lugar, alegra o teu coração, apresenta a Deus, agora eu estou orando, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu apresento, meu Pai, essa situação que parece que está em silêncio, eu apresento, essa situação financeira que parece que está em silêncio, eu apresento essa situação, meu Deus, na vida sentimental que parece que não tem jeito, eu apresento essa situação, meu Pai amado, nesse ministério da vida espiritual que está tudo parado, apodendo teu nome, apodendo teu nome, eu apresento esses papéis que parece que está em silêncio, eu apresento, meu Pai amado, esse sonho que parece que está em silêncio, em nome de Jesus, não está em silêncio, já está agindo no sobrenatural, já está sendo resolvido no sobrenatural, e no natural, na terra, vai ser um grande testemunho, assim diz o teu Deus, amém queridos? Crença a palavra, confia que Deus falou com você nesse dia, amém? Deixa o comentário que você crença a palavra, deixa ali o teu nome que eu vou orar por você, se você não está no canal, se inscreva, aperte as notificações, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, abençoe outras pessoas, e Deus é na tua vida, amém? Fique com Deus.